Senta aí que eu vou esquentar o arroz e fritar dois ovos pra gente. Tá certo. Vê se lavar enquanto isso. Tá. Dona Marquinha? Por favor, entre. Vocês já estão sabendo alguma coisa do seu Feliz Tomé? Ainda não. A gente tá esperando o Tobia voltar da cidade. Como vai, Dona Marquinha? Eu vou bem, Tim, e você? Vou indo, como Deus quer. Eu ia passando de volta da escola e resolvi parar pra saber do seu pai. O Tobia deve voltar hoje. Eu tava preparando alguma coisa pra mim e pro Tomé almoçar. A gente passou a manhã inteira na roça. Se a senhora tiver servida... Ah, não. Não, obrigada. Eu já vou indo, não quero atrapalhar. A senhora não atrapalha, não? Fique aí, proseando com o Tomé, que eu já volto. Licença. O Neco disse que você recebeu uma oferta do Coronel Boanerges pra voltar a trabalhar na fazenda dele. Recebi, mas eu não vou, não. Você vai ficar aqui ajudando eles? Eles estão numa hora de precisão. Claro. Aconteceu alguma coisa, Dona Marquinha? Não, nada. Eu só vim mesmo pra saber se tá tudo bem e pra saber notícias do seu Felício. Uhum. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Claro. A senhora sabe se, por acaso, o nosso pai mandou a gente dele por essas bandas? Não, eu não sei, Tomé. Uhum. E por que essa pergunta agora? Não, porque eu tive a impressão de ter visto um pessoal lá na tua fazenda rondando o sítio. Você tem certeza disso, Tomé? Não, certeza eu não tenho porque eu só vi eles de longe. É, pra ele ter sido algum viajante curioso cortando o caminho por essas bandas. Não é mesmo? É, pode ser. Em todo caso, eu vou procurar saber e qualquer coisa ele avisa. Tá certo. Eu tenho que ir. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só me avisar. Uhum. Tá certo. A senhora vai com Deus e obrigado. Vocês fiquem com ele. Até logo, Tina. Até logo. A gente se vê na escola. Eram os homens dele. Eu tenho certeza. Mas que diabo eles vieram fazer aqui? Também a senhora mandou botar o almoço lá na sala? Que o coronel deve estar de volta a qualquer momento. Eu não sei como fui me apaixonar desse jeito por ela. Eu juro que eu não sei. Não consigo parar de pensar nela. O amor é um vício, primo. Mais doce dos vícios. Nós poderíamos fugir. Eu, você, o Neco e a Azuca. Voltaríamos casados e pronto. Meu pai mataria o Neco e o Tobias mataria você. Eu só quero ter certeza que ela me ama de verdade. Ela fez o que fez para proteger você, Luiz. Está sofrendo com essa separação. Eu vou até lá colocar um ponto final nessa história. Antes que esse casamento aconteça. Você está maluco, Luiz? Estou maluco sim, Belinha. Maluco de amor por ela. Ai, que saudade. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Anastácio. Me arrume um cavalo que eu vou dar umas voltas por aí. Mas nessa hora? O sol está apendo. Dane-se o sol. Espere, Luiz. Eu sei o que estou fazendo, Belinha. Sossegue. Ah, sabe sim. Tanto que vai sair uma hora dessas embaixo desse sol para ir até a Paldela que fica horas daqui. Eu preciso resolver essa história. Antes que eu acabe perdendo ela de vez. Que manuquice essa sua, primo. Você não vai aguentar essa viagem. Ouça o que estou lhe dizendo. Tô no Belinha da coração. Por favor, não faz uma loucura dessa. Anda logo, Anastácio. Eu estou esperando esse cavalo. Tá certo, tá certo. O doutor deve saber de sua vida, não é mesmo? Vai, vai.